Se engrandecido no nosso meio, receba as nossas palmas, Jesus, oh aleluia, é o dia do seu tratamento, diga a glória a Deus Laca as mãos sobre o teu coração agora, receba a paz, oh aleluia, este alívio no teu coração, respire fundo agora Isso, essa ansiedade caiu por terra, aleluia, este medo, essa dúvida que você há muito tempo carregava Se de fato você estava servindo a Deus ou não, hoje você vai ter um encontro impactante com o Todo-Poderoso Oh aleluia meu pai, e com o tempo nós veremos a diferença daquele que serve, daquele que não serve ao Senhor A tua família verá a diferença de Deus na sua vida meu irmão, oh seus vizinhos verão que de fato você serve ao Deus vivo Oh aleluia, daqui a pouco estou lá batendo a porta da sua casa pedindo oração, oh olha pela minha família, olha pelo meu filho, pelo meu casamento Deus vai te usar, oh assim como uma flecha nesta geração, oh para alcançar os pedidos, então seja tratado nesse dia Oh aleluia, aleluia, obrigado Jesus, pelo alto preço na cruz, ter derramado todo o teu sangue para nos salvar, para nos limpar Para nos purificar de todo o pecado, de toda iniquidade, então aproveite essa oportunidade, fale com Jesus Agradeça ao Senhor por este momento em tua presença, Pai nós te adoramos Jesus, nós te exaltamos Por tudo o teu sangue, por tudo o teu sangue, por tudo o que tu és Senhor, receba o nosso louvor Jesus Teu sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz Fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus este é o teu sangue Tua cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós, um caminho para Ele Onde eu posso me achegar, somente pelo sangue Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Tudo isso Deus, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz Fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus este é o teu sangue Declare tua cruz Tua cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós, um caminho para Ele Onde posso me achegar, somente pelo sangue Aleluia Aleluia Declare que nos lava Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Aleluia 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 Jesus, todo o alto preço naquela cruz, o Senhor derramou todo o Teu sangue para nos salvar, Senhor, para nos libertar, então seja grato agora, vai dando glórias ao Senhor, vai agradecer a Ele, Jesus, obrigado, Jesus, pela oportunidade de ter a vida, obrigado por Tua misericórdia que é nova esta manhã, ah, meu irmão, chegou o dia, isso, deixa a alegria do Senhor Todo-Poderoso tomar conta do Teu coração, cria esse ambiente no Seu interior agora de adoração, e diga obrigado, Jesus, pela liberdade, obrigado, Jesus, pelo Teu infinito amor, aleluia, oh, aleluia, 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 este é o povo do Senhor, este é o povo vencedor, diga glória a Deus, isso, isso, deixa a Tua voz ecoar neste lugar, deixa a Tua voz ecoar aqui, na congregação dos poderosos, dizendo, Jesus, eu sou livre, eu sou livre pelo sangue do Cordeiro, obrigado, Jesus, pela purificação, obrigado por esse dia que o Senhor preparou, Pai, para que eu fosse transformado, para que eu fosse impactado por Tua presença, por Tua glória, aleluia, aleluia, confesse mais uma vez em todo o seu coração, que você é livre, em Cristo Jesus, aleluia, abra o seu coração e a sua voz e cante com fé, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue, quero ouvir a sua voz, como o lino coral, o mais alto, o mais alto, prefere ouvir, que você é livre, cante, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, aleluia, nada além do sangue, mais uma vez no fundo do sangue, mais uma vez no fundo do seu coração, oh, pai, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue, Jesus, vamos aplaudi-lo bem forte, este nome é poderoso, oh, glória a Deus!